Então, antes de começar, a gente só para entender aonde que a gente está. Entender como é grandioso o fato de a gente, na meditação, a gente estar presente quando a gente usa a nossa respiração ou a nossa imagem de Buda, que só o fato de a gente conseguir permanecer um pouquinho e lembrar desse nosso foco, mesmo que a gente distraia, mesmo que a gente tenha outras coisas sujas, a gente está praticando, criando essa habilidade na nossa mente, já é grandioso. Para a gente realmente não, porque a gente ouve, eu ouço muito, eu não consigo meditar, eu me distraio muito. Esse é o normal. Quem consegue, são realizações, são para pessoas que estão há muito tempo. Então, para a gente não, nunca desistir. Se a gente desiste, aí sim a gente entra no nosso dia a dia, o tempo inteiro sem estar atento à nossa mente, ao nosso corpo, à nossa fala. Então, assim, só para realmente a gente se sentir feliz e reconhecer mesmo. Cada vez que a gente está aqui, cada vez que a gente retorna, cada vez que a gente está um pouquinho no nosso foco, na nossa respiração, na nossa imagem, a gente está transformando a nossa mente. A gente está pacificando a nossa mente. A gente está criando habilidades para a gente não ser tão reativo com tudo. Então, para isso, a gente também se conecta com esse corpo, para nos facilitar nessa jornada aí, porque a gente tem o sistema nervoso, a gente tem todas as sensações do corpo, dores ou prazeres, tudo isso faz parte da nossa... Não é para excluir, mas é sempre para incluir, sempre para acolhido. Então, veja lá quem está sentado, com as pernas cruzadas, a altura da almofada, veja lá o contato. E a gente também pode já apreciar cada um dos nossos sentidos, apreciar que a gente possa sentir essa almofada, possa sentir a cadeira. Imagina se a gente tivesse perdido essa sensação do tato. Mas a gente reclama que está muito quente ou que está muito frio. Mas ainda bem que a gente tem essa sensação e esse discernimento. Tudo isso parece tão óbvio, tão... Tão óbvio que a gente deva ter, mas quando a gente não tem, e tem algumas pessoas que não tem. Então, a gente, nessa posição do corpo, a gente vai trazer tanto essa atenção, mas esse apreço por tudo que a gente ouve, por tudo que a gente sente. Então, veja esse tato do bumbum na cadeira, que está na cadeira, os dois pés paralelos, bem apoiados no chão. Então, que bom que a gente possa ouvir, que bom que a gente possa distinguir se está baixo, se está alto. Reconhecer faz... A gente tem um contentamento... Pela nossa vida e não só olhar nas coisas que não dão certo. Então, a mão é sobre a direita, tocando os polegares ou as duas mãos paralelas... Apoiadas no... Sobre o joelho... Importante esse espaço entre os braços e o tronco... E aí, imagina lá uma pilha de moedas na sua coluna... E alguma coisa puxando... Para criar mais espaço... Cabeça nem muito para baixo, nem muito para cima... E vamos fazer essa rotação do ombro três vezes... Tenta levar até a orelha lá... E depois lá para trás... E aí solta... Para não ficar nem tenso e nem muito relaxado... A gente coloca... Levemente a ponta da língua lá no palato, atrás dos dentes superiores... Os lábios com muita leveza, se tocando... É bom a gente... Também... Perceber essas... Esse tato... Leve, suave... Isso também faz a gente... A mente estar leve e suave... Um dos nossos obstáculos que a gente traz para a meditação... São as nossas expectativas... A nossa forma de pensar... A gente precisa fazer... Corretamente... Estamos fazendo errado... Vamos tirar... Aqui não tem... Nenhum julgamento... Não tem certo... Não tem errado... É só fazer com maior... Devisa mesmo... Sem comprometimento... Sem ter que provar nada... Tenta realmente... Soltar... Fazer uma prática alegre... Descontraída... Fazer o que dá... Se alegrar com o que dá... Se alegrar com o que dá... Se alegrar com o que dá... E a gente prepara a nossa motivação... Além dessa leveza... A gente expande um pouco... Para que a nossa prática seja de benefício... Não só... Para cada um de vocês... Não só para esse grupo... Mas que de alguma forma... Gere benefícios... Para todos os seres... Toda a paz mundial... Que a gente deseja... Ou a não violência... Respeito... Entendimento... Que essa prática... Seja causas para isso... Em nós... Para as pessoas que estão ao nosso redor... Para todas as pessoas... Desse mundo... Sete bilhões de pessoas... Então... A gente convida... Cada um deles... Que está presente... Inclusive... A gente convida... Todos os animais... Do céu, da terra e da água... Porque eles têm uma mente... Que eles têm um sentimento... Então... Que eles também... Possam se sentir... Seguros... Que de alguma forma... Serem tocados... A nossa prática... E os seres de outras existências... Que a gente não conhece... Não vê... Pessoas estranhas... Todo mundo está aqui... Junto com a gente... E aí sim... Então... A gente vai... Levar a nossa atenção... Para a nossa respiração... No movimento... No movimento do nosso abdômen... Ou do ar entrando pelas narinas... Ou se você tiver uma prática budista... Traga a sua... Traga a sua... Imagem... A sua frente... E que maravilha... Eu não preciso fazer mais nada... Nada do que passou... Nada do que dá para vir... É só eu manter... Essa presença... Só... Não preciso seguir... Nenhum pensamento... Não preciso seguir... Nenhuma sensação... É ali com... Liberdade... Permanecer... Na minha respiração... Ou na minha imagem... A gente vai fazer isso... Por cinco minutos... Tchau... E aí 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 E aí